Pra forçar as rainhas do meu Brasil Minha rainha de ser Nunca me vesti Tá lindo, tá maravilhoso Eu sou o submisso de quê? Eu sou o seu pediço Leda, veneno, porta pra quebrar, gatinha Mas que tudo minha rainha Você já me falou que era só minha Tu és meu rei, meu homem Fala-se no rio, um beijo da loura Que me faz Todos os fatumes aqui, mas tudo presta isso um beijo Você é minha rainha E você? Meu amigo bebê, um beijo Eu tive tudo que eu tinha Só pra você eu me entreguei Eu vejo o que te me afoga Lago do teu prazer O teu carinho me dobra e não me deixe Ei, só me solta mais aí Minha rainha, e aí? Nunca me deixe sozinha, não, não, não Meu rei Eu sou o seu pediço e quem te faz feliz Eu sou o seu pediço e quem te faz feliz Minha rainha, eu quero te amar Nunca me deixe sozinha, não, não, não Pode beber, pode beijar, pode amar que a loura desse Eu sou o seu pediço e quem te faz feliz Eu sou o seu pediço e quem te faz feliz Eu sou o seu pediço e quem te faz feliz Eu sou o seu pediço e quem te faz feliz Meu amor, eu não me for, quero ser Só te sou Meu amor, eu te amo e por você, por sua paz Você é louco, que sabe que esse amor é proibido Que corre o risco pra ficar comigo Como é que você pode medir seu coração Pode acreditar que eu sou louco com você Nem consigo me entender Essa coisa estranha que mexe comigo E aí? Será amor Será paixão Essa loucura que eu sinto toda vez que eu estou aqui com vocês cantando Não dá pra segurar Ah, eu te amo Nós somos loucos Vivemos esse amor É a vez de um desejo incontrolável Lavanderia flex Show de praia, a piscina da roupa Nós somos loucos Vivemos uma cena de novela Sem saber o que que nos espera Errados, mas o nosso coração tá bem aí E aí? Meu amor Eu não me for Quero ser a sua amante A vida inteira Meu amor Eu te amo e por você, por sua paz Eu te amo e por você, por sua paz Eu te amo e por você, por sua paz Que história linda E aí? Só que acabaremos Tchau E aí? Tchau